Um homem, ele foi preso com duas armas, esse tava com vontade, né? Ó, duas armas estilo espingardas, essas armas, elas são feitas de forma artesanal. Lá em Lagoa do Piauí, isso aconteceu de acordo com uma das vítimas, ele estava assaltando e tentando vender os produtos do roubo. Ia lá com as espingardas, tomava do povo, tava tentando vender. É, esse é cara de pau, né? Francisco Filho tem os detalhes e você acompanha com a gente aqui no Rota do Dia. Conta aí, garotinha da praia. Policiais militares do município de Lagoa do Piauí, na região norte do estado do Piauí, trouxeram pra cá, pra capital Teresina, um homem que não teve a sua identidade revelada. É o seguinte, ele seria do município de Esperantina, também ali na região norte do estado, mas que estaria realizando assaltos na zona rural de Lagoa, na comunidade Serra. Com ele, olha só, duas garrunchas, duas armas de fogo e vários materiais apreendidos, inclusive uma antena parabólica que ele havia roubado e também um material para desmontar esses produtos. Populares da região ouviram falar nele, dizendo que ele estava vendendo alguns produtos. Inclusive nós começamos com um morador, uma pessoa de bem, um morador lá da região, ele que é agricultor, sustenta a sua família com a agricultura. Ele roubou as coisas para vender, mas vendeu o anterior para nós lá, botando culpa para nós lá, lá de casa. A polícia foi lá. Já conhecia ele, irmão, lá? Não. Lá você faz o que da vida? Você trabalha? Eu trabalho em roça mesmo. Em roça, sustentar a família. É. Nunca tinha visto esse rapaz? Não, não. Nós somos oito irmãos, nunca aconteceu essas coisas, depois que ele chegou lá, aconteceu. Na localidade Serra, cidadão que estava aterrorizando aquela região, logramos isso daí, pegamos isso e trouxemos aqui junto com a perda. E é uma antena anal que ele faz, diz que compra lá na cidade de Esperantino e vai assaltar em Lagoa do Piauí. Ele praticava lá em Esperantino, isso aqui é um rapaz de Esperantino, e atravessou para a Lagoa, estava fazendo assalto e amedrontando o pessoal lá do povoado. O que foi apreendido? Foi apreendido uma antena parabólica, um celular, uma chave que ele usa para arrebentar as casas. A polícia foi acionada e ele acabou sendo preso. Este homem, em Lagoa do Piauí, toda essa situação, até a antena parabólica, veio para constar realmente que ele estava roubando esses produtos, utilizando duas armas de fogo. E esse é cara de pau, né? Cara de pau, porque Lagoa do Piauí tem Lagoa Alegre, que fica para o lado de lá, depois da ponte da Santa Maria. Mas Lagoa do Piauí é aqui, depois de ter Merval Lobão. Não é tão grande, é uma cidade pequena, pagada, onde todo mundo conhece todo mundo, é verdade. E o cara tão cara de pau, acha que ninguém está vendo, que a polícia não vai prender, a certeza da impunidade que ele roubava as vítimas em Lagoa, e em própria Lagoa do Piauí, que iria vender os objetos roubados. Aí não dá, papai. Aí não dá, porque o Piauí tem lei, tem polícia, né? E também tem as câmaras de segurança, né? É, as veinhas que ficam nas esquinas. É, vê aí, meu parceiro, entrega mesmo, entendeu?